Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Richard e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Deslizando com o Richard. Na aula de roller dance de hoje eu vou ensinar para vocês Uma variação do G-slide. Antes de começar essa aula eu quero convidar vocês para o meu workshop de roller dance Que acontece na cidade de São Paulo no dia 2 de dezembro. Terão duas aulas para duas turmas Onde a primeira turma é para iniciantes que não sabem dançar de patins e querem aprender a dançar de patins E a segunda turma é para quem já dança um pouquinho de patins e quer aprender novos movimentos e novas combinações O workshop acontece na Whiteside Full no bairro Pinheiros a partir das 14h Mais informações sobre eventos como inscrições, valores, etc. Tudo aqui na descrição desse vídeo, beleza? Eu também queria convidar vocês para fazer uma aula de roller dance grátis comigo a partir das 19h lá no meu Instagram Todas as informações, os detalhes eu vou deixar tudo aqui embaixo, ok? E por último, curtir esse vídeo, comentar o que você achou, se inscrever, compartilhar com seus amigos Para que vocês possam valorizar o meu trabalho. E vamos começar a nossa aula Assim como em todas as outras aulas eu vou começar ensinando para vocês por partes, tá? Fica mais fácil para você assimilar as coisas e depois juntar tudo no final e executar o movimento Então vamos para a primeira parte Na primeira parte a gente vai trabalhar o slide do movimento, né? Que é a deslizada E para trabalhar isso você vai fazer o seguinte, muito simples Você vai deslizar para lá virando as pontas, né? Ou as rodas da frente dos seus patins Dessa forma Vai parar apoiando as de trás, ok? Depois para lá a mesma coisa Desliza para o lado, vira de trás, vira de trás para parar Vamos comigo? Quatro vezes? Seis, sete, oito, vai Deslizou, parou Deslizou, parou Deslizou, parou Deslizou e parou, tá? Lembrando a vocês que o impulso para esse movimento O impulso para esse slide, ele sempre parte da perna de fora Vamos pensar assim, tá? Então quando eu deslizo para lá, é essa perna aqui que me empurra para eu deslizar Quando eu vou para lá, é essa perna aqui que me empurra para eu deslizar Ok? Próxima parte do movimento Olha só, a gente vai fazer a mesma coisa Só que agora a gente vai fazer com a ponta do pé levantada Então agora você vai deslizar levantando a ponta ou as rodas da frente do seu patins, tá? Quando eu for deslizar para lá, para aquele lado, né? A ponta do patins que eu vou levantar é do patins que fica para frente Pensa assim, do patins que fica para frente Isso é a minha frente Aqui é a minha parte de trás, né? Vamos pensar assim, ok? Então, você vai levantar a ponta do patins que está para frente, ok? Então olha só, se eu estou deslizando para cá, né? Eu vou levantar a ponta desse patins aqui desse lado, certo? Daí eu volto Quando eu deslizar para lá, mesma coisa, ó Vou levantar a ponta do patins que está para frente, tá? Vamos pensar assim, do patins que está para frente, ok? Então vamos lá Você vai deslizar, depois você levanta Daí você baixa, volta à posição original Desliza para o outro lado Levanta, baixa e volta, ok? É bem simples, né? É a mesma coisa que você estava fazendo anteriormente Só que agora você vai fazer com a ponta do patins levantada E é a ponta do patins que fica para frente, ok? Vamos lá comigo Quatro vezes? Seis, sete, oito Vai, deslizei, levantei Parei Deslizei, levantei Parei Deslizei Levantei Parei Mais uma vez A última, né? Deslizei Levantei Parei Uma dica bem legal aqui para vocês, pessoal É a seguinte Aqui nesse momento A gente está treinando o slide Com a ponta levantada De uma forma pausada, né? Ou seja Você desliza Você levanta E depois você baixa Na prática Você tem que deslizar Assim, ó Quando você deslizar Você já desliza levantando a ponta Tá? Para qualquer um dos slides que você for Você já desliza levantando a ponta A não ser que você queira andar Levantar E depois fazer Mas na prática No movimento mesmo Executado Na dança Você vai já deslizar levantando Ok? Agora vamos para a terceira parte A terceira parte é a seguinte Quando você deslizar Levantar aqui Você vai fazer o seguinte, ó Esse pezinho aqui Que está com a ponta levantada Você vai virar ele para frente Tá? Para o de trás Passar aqui, ó Você conseguir abrir o movimento Ficando virado Ok? Sacou? Mais uma vez Explicando para vocês Quando você deslizar Que o pezinho levantar Você vai virar a ponta Do pezinho que está levantado Para frente Para o seu corpo fazer Esse movimento aqui, ó Beleza? Quando ele fizer esse movimento Você baixa essa ponta E beleza Vamos treinar isso aqui Que aí na parte final A gente treina tudo, tá? Então vamos lá Comigo Devagarinho Seis Sete Oito Vai Deslizei Levantei Virei Baixei Vou me preparar Para fazer de novo Deslizei Levantei Virei Baixei É muito importante Você fazer essa curva Com o seu patins Com a ponta levantada Tá? Vamos lá De novo Duas vezes Seis Sete Oito Vai Deslizei Levantei Virei Pare Preparou? Foi Deslizei Levantei Virei Pare Percebe que eu Que eu viro aqui, ó Eu viro, ó Uh Eu dou uma viradinha Bem suave Né? E essa viradinha É por conta desse pé Que tá aqui Apoiado nas rodas de trás Com a ponta levantada Tá? Uma dica aqui É que quanto mais pra frente Você colocar aqui Claro que você não vai colocar demais, né? Mas quanto mais pra frente Você colocar aqui, ó Mais fácil vai ser a virada Tá? Certo Agora vamos pra parte final Que é a nossa variação Ok? É... Porque o G-Slide Ele é... O finalzinho dele é de outra maneira E eu tô ensinando com uma variação Porque eu acho mais fácil Tá? Então é o seguinte A variação Ela é da seguinte forma Quando você levantar aqui e virar Você vai tá nessa posição aqui, né? O que que você vai fazer? Você vai baixar esse pé Levantar a ponta do outro Tá? Você baixou a ponta do pé Do patins que tava levantado Daí você vai baixar ele Levantar a ponta do outro Fazer um cruzado aqui Como se fosse o res E aí você vai voltar de novo Baixando aqui o pé de trás E contando dois tempos Aí você vai contar Um Dois Na frente Aí volta Aí conta Um Dois Atrás Ok? Daqui Ó Você tira o pezinho de trás aqui Sai pra executar o movimento novamente Mesmo esquema Virou aqui Baixou Levantou o outro Encaixou aqui Vai contar duas vezes na frente Um Dois Duas atrás Um Dois E vai sair Do G-slide novamente Ok? Vamos lá comigo? Foi um pouco difícil, né? Mas vamos fazer aqui quatro vezes Passo a passo Com comando vocal Pra você começar a assimilar Ok? Vamos lá Devagarinho Comigo Seis Sete Oito Vai Deslizei Levantei Virei Baixei Levantei o outro Cruzei Duas na frente Um Dois Duas atrás Saio pro G-slide de novo Deslizei Levantei Virei Baixei Levantei o outro Aí cruzei Aí frente E frente Traz Traz Deslizei Levantei Virei Baixei Levantei Cruzei Frente E frente Traz Traz Deslizei Levantei Levantei Virei Baixei Levantei Cruzei Frente Frente Traz Traz Ok? É um pouquinho complicado Sim, né? Porque é um movimento que tem uma junção aí de vários outros movimentos Mas ele é super tranquilo de fazer O mais importante é você entender essa dinâmica de execução do movimento, tá? Depois que você entender, você vai acelerando Você começa devagarinho, daí você vai acelerando Não tem dificuldade Vamos fazer aqui quatro vezes? De novo? Vou fazer aqui sem falar nada, tá? Pra vocês treinarem junto comigo Talvez eu só conte, adicione umas contagens Mas acho que sem contar vai ser melhor Seis Sete Oito Vai! Ó, você pode adicionar dois tempos em todas as execuções da parte final desse movimento O que é adicionar dois tempos? É aqui, ó Você deslizou, aí você conta Um, dois Até você virar Aí você para aqui Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Aí vai Mas a ideia é você conseguir fazer ele direto Dessa maneira aqui, ó Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Foi Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Parei E essa foi a aula de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir esse vídeo De comentarem o que acharam Tá, se ficou com alguma dúvida Pode comentar também Que eu respondo, eu ajudo E posso fazer até outro vídeo Não esqueçam de se inscrever no meu canal E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Pra que a gente possa atingir mais pessoas Com o Roller Dance Lembrando que essas ações são muito importantes Pra valorizar o meu trabalho Então eu conto com vocês E até a próxima aula Tchau, tchau